Os caboclos armados fizeram um duelo no meio da rua por causa de mulher, é isso mesmo, com medo de que a disputa acabasse em morte. A própria moça fez certo, sabe o que ela fez? Chamou os homens, chamou a polícia e mandou o atual e o ex pra, deve ter mandado pra aquele lugar também, mas pra cadeia. Ela tava com uma criança e por pouco não ficou no meio do fogo cruzado. Gente, bicho cabuloso, a cobertura desse caso a gente vê agora na tela do seu Deck Alerta. Bora rodar! Ih, rapaz, o que você foi fazer lá? Ia matar mesmo? O ex-marido já tinha arrombado o portão da residência, estava na varanda, próximo à janela, já tentando ver alguém ali dentro pra iniciar os atos, né? A ocorrência foi repassada via rede rádio para os prefeitos de Santa Maria, que se deslocaram com brevidade até a residência. Até então não sabíamos do que se tratava, mas na residência, assim que chegamos, pudemos ver o ex-marido da moça lá, já tinha arrombado o portão, estava armado com uma pistola e queria entrar dentro da casa a fim de matar o atual marido dessa senhora. Essa senhora já é... já está separada há dois anos e informou pra gente que ainda assim vem sofrendo a ameaça desse ex-marido. O ex foi tirar a satisfação, se armou com uma pistola 380 e foi até a casa da ex-companheira. No local, estava o alvo, o atual marido da mulher, só que ele também estava armado com o revólver calibre 38. Os dois estavam à espera de quem seria o mais valente e iria atirar primeiro. Num possível fogo cruzado, quem estava era uma criança. Quando o prefixo do jetopo 46 chegou, ele... o ex-marido já tinha arrombado o portão da residência, estava na varanda, próximo à janela, já tentando ver alguém ali dentro pra iniciar os atos, né? Aí o prefixo, nessa situação, o prefixo conseguiu chegar e evitar um mal maior. Até porque tinham várias pessoas dentro da casa, inclusive uma criança. Inclusive a criança que é filho desse rapaz que chegou lá no intuito de fazer esse mal, né? E aí, rapaz, o que você foi fazer lá? Ia matar mesmo? Matar ninguém, não. Mas você estava com a arma apontada pra ele, ameaçando? Não aceitava o fim do relacionamento? Não, tem nada a ver com relacionamento, sim. O que tem a ver, então? É o pessoal meu e dele. E a gente, na hora que chegaram, a policial chegou lá, a gente já estava conversando já, não era o que vocês estão pensando em mim. Vai, mas você já estava apontando a arma pra ele? Estava conversando? Que treta é essa aí entre vocês, se não é mulher? Não, não tem nada a ver com mulher, ele sabe qual o motivo real. Qual que é? Ele sabe, pergunta pra ele, que ele vai responder. Você também sabe, mas não quer dizer? Sei, claro que eu sei. Você queria matar ele mesmo? Não. Você foi lá só pra ameaçar? Não, eu estava armado por minha defesa. Você estava com medo dele atirar em você? Ele tinha te ameaçado? A gente tinha um certo problema, né? Então, você viu como eu cheguei lá, ele também estava armado, então, ele também já estava esperando, né? Então... Rafael Rocha Silva, de 27 anos, é o ex-namorado. Já o rival é João Paulo Viana Fernandes, de 21 anos. Ele preferiu ficar calado. E aí, qual que vai ser a sua versão aí? Não vai falar nada, não? Você estava armado só pra se defender? Você queria matar ele? Pra que o pior não acontecesse, a mulher decidiu chamar a polícia. Ligou para a polícia militar, informando que o ex-companheiro estava na porta da casa dela, armado, e fazendo várias ameaças. Só que ela não imaginava que o atual marido também acabaria em cana. Ela informou isso pra gente, que o ex-estava lá pra... Afim de matá-la, né? E matar o atual marido. Porém, quando a gente chegou na residência, que efetuou a primeira prisão, informaram que havia mais uma arma no local que pertencia ao atual marido, né? Então, o prefixo adentrou na residência. E, ao capturar o atual marido, ele indicou o local onde ele tinha dispensado a arma. E nós apreendemos duas armas de fogo e trouxemos aqui pra vigésima DP, pras medidas cabíveis. Ele tentou esconder ainda no meio dos brinquedos da criança. Exato. Ele tentou se desfazer daquela arma que ele tinha ali, porque ele sabia que o ex-marido, segundo ele informou pra equipe, houve um desentendimento entre eles em um passado recente, né? E o ex-marido havia informado que ia matá-lo. E, por isso, ele adquiriu essa arma pra se defender. Quanto tempo que tem essa desavença? Já tem bastante tempo, já. E as ameaças que você fazia à sua ex-mulher? Eu não fazia nenhuma ameaça pra ela, não. Tanto que eu conversava com ela. Nenhuma ameaça? Não, nenhuma ameaça. Se eu tivesse feito ameaça pra ela, eu tava no shopping com ela quinta-feira. Você é um trouxa mesmo. E agora? Mas, então, por que você foi lá tentar matar todo mundo? Não. A gente percebe que ele era uma pessoa bastante alienada, né? Ele realmente estava numa situação ali do tudo ou nada. Era capaz de acontecer mais. Existia uma criança dentro da casa, existiam alguns vizinhos interferindo. Realmente, a hora que a gente chegou, foi a hora certa de chegar. Vocês evitaram o pior? Acredito que sim. A mulher ficou trancada no quarto até que os dois fossem presos. Rafael já tinha passagens pela polícia por receptação e por furto. Já João Paulo vai sujar a ficha criminal, já que o revólver que ele estava, estava com a numeração raspada. Qual seria o motivo de toda essa confusão? Olha, o motivo eu não tenho como afirmar, né? Por mais as causas são familiares, né? De repente, ele não aceita o fim do relacionamento, não aceita que a esposa esteja se relacionando de novo, né? Inclusive, quando nós estávamos lá, enquanto prendeu ele, prendeu o pai da criança, que é o ex-marido, estava tudo certo. Quando o atual marido foi preso, foi quando a criança se sensibilizou, né? A criança demonstrou mais afeto pelo atual marido da mãe do que realmente pelo pai. DF Alerta falou? Está falado. DF Alerta falou? 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 Obrigado.